Boa noite, minhas queridas companheiras mulheres. E aqui tem muita mulher nesse comício hoje. E boa noite, meus companheiros, meus queridos companheiros homens aqui, homens que amam as mulheres. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com o nosso grande presidente Lula. E estou muito feliz porque eu vi que hoje nós temos aqui uma grande chance. O Osmar Dias, que saiu lá de trás, passou para primeiro e agora nessa arrancada final vai chegar em primeiríssimo lugar e nós vamos eleger ele governador do Paraná. Junto com o querido Pesutti, que agora governa o Paraná, nós sabemos que essa parceria de senadores é muito importante para a gente governar o Brasil. Agora, faltam dez dias para a eleição. No dia 3 de outubro vocês vão estar diante da urna. E diante da urna vocês vão escolher se vocês vão votar para o Brasil seguir em frente, para a vida das pessoas seguir melhorando, para que a gente continue a melhorar para todos, todos, mas todos mesmos, estados desse país e todos os municípios, para que a gente possa garantir que as nossas populações tenham acesso à casa própria, que elas tenham acesso também a ter um carro, que possam ter computador. sobretudo, nós conquistamos o direito de realizar os nossos sonhos, que é também garantir oportunidades para todos os jovens, para todas as crianças do nosso país. com creche, com pré-escolas, com educação de qualidade, valorizando o nosso professor e a nossa professora. Garantindo que o professor e a professora tenham salários decentes e que o professor e a professora tenham uma formação capaz de assegurar a qualidade da educação para os nossos filhos. É muito importante hoje que a gente saiba que o Brasil está diante de um momento especial. Esse Brasil que está diante de um movimento especial e do momento especial. e eu queria dizer para vocês que esse Brasil, ele está... Viva! 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 Nós vamos escolher, nós vamos querer o Brasil do emprego? Se é o Brasil do emprego, vote no Requião, na Gleis e no Osmar. Esse é o Brasil do emprego, o Brasil das oportunidades para todos, dos 14 milhões, mais de 14 milhões de carteiras assinadas. É o Brasil também que vai mostrar que ele não tem preconceito como ele não teve quando elegeu o primeiro metalúrgico presidente da República. E quando ele deu ao metalúrgico o mandato presidencial, ele acabou com preconceito daqueles que achavam que só as elites nesse país eram capazes de governar. Agora, esse país vai me dar também uma possibilidade de acabar com preconceito, mostrando que uma mulher é capaz de governar o Brasil. O Lula, o presidente Lula fez, sem sombra de dúvida, o governo com um olhar social, o governo que viu que por trás de qualquer ação, por qualquer obra, de qualquer programa, tinha de ter um valor, que era o ser humano, que era o que nós faríamos para melhorar o ser humano. Pois bem, agora é a hora de uma mulher. E o Lula uma vez me disse, sabe Dilma, governar, governar não é o problema, o difícil é governar cuidando do povo, isso é que é difícil, governar fazendo com que o povo tenha a capacidade, tenha todas as condições de ser, do povo ser o protagonista, do povo ser o sujeito, do povo ser considerado, ser ouvido e, sobretudo, ter seus interesses atendidos. Nós estamos na reta final dessa eleição. Nós sabemos que o nosso governo realizou sonhos que muita gente julgava que jamais poderiam realizar. o sonho da casa própria, o sonho do primeiro carro, o sonho do computador, o sonho dos móveis na sala, o sonho, enfim, das oportunidades para seus filhos. O sonho do diploma no ProUni, o sonho, sempre aquela força que move o ser humano, que é a capacidade de pensar e de querer. Eu queria dizer para vocês uma coisa, nós vamos ter agora um momento especial. Esse momento especial, muita gente promete muita coisa, o meu adversário, por exemplo, vive prometendo. A gente tem sempre de lembrar que quando puderam mais, fizeram menos. Quando estavam no governo, não aumentaram, não criaram Bolsa Família, coisíssima nenhuma. Não aumentaram o salário mínimo. Hoje, na hora da eleição, perto da eleição, vão e prometem mundos e fundos, pensando que o povo é tolo, o povo não é tolo. Quando aumenta o desespero, eles levantam falsidades e mentiras. Usam, sobretudo, do desespero para tentar criar um clima de ódio no Brasil. O Brasil não é um país que tenha essa capacidade de ser um país que odeia. O Brasil é formado de um povo pacífico e trabalhador. Por isso, eu queria dizer para vocês, antes, nós combatemos o medo que eles tentavam criar nas pessoas de votar no presidente Lula, o medo de dizer que o Brasil ia virar um caos, o medo de fazer com que o Brasil se tornasse um país que não crescia, nós combatemos com a esperança. Agora, nós vamos combater o ódio que eles tentam destilar com duas coisas. Com a esperança no Brasil, uma esperança fundada em tudo que foi realizado pelo nosso governo e também com imenso amor pelo povo brasileiro. O ódio a gente combate com amor ao povo brasileiro e com muita esperança no futuro do Brasil. E aí eu vou dizer para vocês, eu tenho certeza que as mulheres, as mulheres do Paraná sabem perfeitamente que uma mulher pode ser presidente do Brasil, sobretudo porque aqui as mulheres do Paraná são pessoas que labutam o dia inteiro, que lutam, que batalham, que saem de suas casas e que são capazes de construir o Brasil, são capazes também de construir um país forte, dirigindo esse país e elegendo a primeira mulher presidente da república. No dia 3 de outubro, vamos eleger o Osmar, vamos eleger a Gleice e vamos eleger o Requião. E eu peço para vocês, com muita humildade, que a gente, que vocês me deem o voto de vocês para que a gente continue mudando o Brasil. Um abraço e um beijo no coração. Um abraço e um abraço e um abraço e um abraço.